Quero continuar meditando com você em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao verso 27. Que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse texto nos fala dos dois fundamentos, as duas casas, daquele que constrói sobre a rocha e daquele que constrói sobre a areia. O que constrói sobre a rocha é o que ouve as palavras do Senhor Jesus, expostas no Sermão do Monte, e coloca em prática. Aquele que ouve as palavras do Senhor Jesus e não as coloca em prática é o que constrói sobre a areia. Aquele que construiu sobre a rocha é um homem prudente, sábio, sensato, mas aquele que construiu sobre a areia é um tolo, é alguém que pensa apenas no imediato, não está pronto a sacrificar-se em obediência ao Senhor, em obediência ao projeto de construção de uma casa em um lugar bem alicerçado. Ele tem, na verdade, a preocupação de resolver rapidamente. A ideia que está por trás dessa metáfora usada por Jesus é de alguém que constrói a sua casa em um local, em arenoso, no leito de um rio. Eu já expliquei isso em um outro vídeo, em outro áudio, onde eu mostro que no contexto geográfico de Israel, os leitos ficam secos e a chuva é anual em grande parte da região de Israel e, de repente, forma um rio. E aquele leito seco é inundado pelas águas da chuva. Um exemplo disso é no Salmo 126, que diz que o salmista fala, O salmista, usando essa imagem, ele pede ao Senhor que restaurasse a sua sorte com a torrente da graça de Deus. Aqui o Senhor Jesus está falando nesse contexto geográfico e os seus ouvintes ali no Sermão do Monte compreendiam perfeitamente o que ele estava dizendo. E aí a ideia é que esse homem prudente vai construir mais um lugar rochoso, sabendo que pode ser surpreendido também com algum rio que se forme ali, tanto é que os fenômenos que acontecem com um, acontecem com o outro. Águas dão com ímpeto, os ventos dão com ímpeto contra a casa de ambos. O fato é que o segundo, ele vai construir sobre areia e ele quer fazer ali uma chopana, uma cabana. Eu já tive a experiência de ir no rio Araguaia, o maior rio brasileiro, e é algo extraordinário a beleza desse rio. E ali quando é época de o pessoal acampar ali para pescar, você vê os bancos de areia que são formados no rio e as pessoas montam ali as suas cabanas, montam ali as suas chopanas para que elas possam ficar ali, dormir ali, pescar e fazer um bom uso dali. Porque o rio está baixo, então os bancos de areia aparecem, mas eles sabem que depois o rio vai subir com as chuvas e aquelas cabanas, aquelas chopanas vão ser destruídas. Assim, esse homem aqui, ele está construindo uma casa temporária. Ele não está construindo uma casa eterna, como é o caso do que está sobre a rocha. Somente aqueles que ouvem a palavra e praticam estão construindo uma casa eterna, estão construindo uma vida eterna em Cristo Jesus. Esses que constroem sobre areia são religiosos, são como os escribas e fariseus que vivem de aparência, vivem do imediato, usam da religião para se promoverem, para a vaidade e não para glorificar a Deus, não para honrar o Senhor. Esses homens aqui são surpreendidos, de repente, por uma chuva, por rios e ventos que dão com ímpeto contra a sua casa. Pode ser uma doença, pode ser um desemprego, uma morte na família, pode ser um acidente, traições e assim por diante, as dificuldades e as próprias lutas que têm, naturalmente, de viver uma suposta vida cristã, como eles vivem, isso tudo faz com que as suas casas caem. E seja revelado aquilo que eles são, que são falsos crentes, crentes nominais, que servem a Deus apenas na aparência, mas não por conta de uma fidelidade ao Senhor real, como é o caso do primeiro que Jesus fala de construir sobre a rocha. Quando essas pessoas são surpreendidas pela dor, pela traição, pelo sofrimento, pelas angústias, pelo rio, pelo vento, que dão com ímpeto contra a sua casa, eles começam a dizer, por que Deus fez isso comigo? Onde está Deus nesse momento? E fiz tantas coisas boas para Deus me permitir passar por isso. coisas ditas desta maneira expressam que eles não conhecem a Deus. Eles não sabem, como Paulo disse, que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que em nós será revelada, Romanos 8, 18, porque o verdadeiro crente sabe que os sofrimentos fazem parte dessa nossa caminhada e que, por mais sofrimento que nós tenhamos, eles não podem ser comparados com a glória que em nós um dia será revelada. Os falsos crentes constroem suas casas sobre areia e vivem como se fossem verdadeiros crentes, mas não suportam os ventos e as tempestades da vida, porque a sua vida não está construída sobre Cristo e a sua palavra. que você possa entender que não apenas temos que ser ouvintes da palavra, mas praticantes dela. Não podemos apenas ter um cristianismo de aparência, mas deve ser de dentro para fora, uma vida construída sobre Cristo e não sobre falsidade religiosa. Não sobre hipocrisia, mas sobre a verdade, sobre a palavra de Deus que transforma a nossa mente e o nosso coração de dentro para fora. Que Deus assim nos abençoe. Amém.